Esta é a Comunidade Luz Nova Terra, local sagrado onde a semente da fraternidade, da reverência e do serviço ao próximo é cultivada. Local onde se constrói no dia a dia o amor pela vida. Aqui vivem cerca de 45 jovens e crianças. São filhos adotivos da PAMA, fundadora e coordenadora do trabalho. Todos estudam na Escola Viva Parque Tibetano, criada e oficializada com o objetivo de formar seres de bem, respeitando os reinos da natureza. O resgate do reino animal é mais um compromisso da Comunidade Luz Nova Terra. São mais de 300 animais de diferentes espécies. Existe também, na cidade de Teresópolis, a Casa do Amparo, que lida com casos de vulnerabilidade social, onde crianças e jovens são amparados temporariamente, até que sua situação familiar seja regularizada pela justiça. Esta grande rede de amor ainda auxilia famílias carentes, através de entrega de cestas básicas, enxovais e atendimento médico-terapêutico. E o Bazar do Amor recebe mais de 400 pessoas. Tudo isso e todos nós somos o núcleo de serviço crescendo à Comunidade Luz Nova Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ainda mais um deles noontenário às